Sempre assim Só nós dois Sem deixar Pra depois Esse amor Nunca é igual Cada vez Mais coisa e tal O tempo não apertou E a noite vai Eu te quero Até o fim E nunca é demais Isso é tão bom pra mim Assim eu fico Em paz E o que mais Eu vou querer Sou toda pra você Sempre assim Sem pensar Outra vez O mundo desabar Me faz enlouquecer Não dá mais pra controlar É um jogo É pra valer E quem mais Eu vou querer Sou toda pra você Quero te amar Pra sempre ser feliz Sente o coração Que sempre diz Não dá pra voltar Para trás Quem mais Sempre assim Sem pensar Outra vez Me entregar Respirar Respirar Teu calor Flutuar No teu amor É um copo É um copo Que a extrema Existe Brasil Faz o mundo Desabar Me faz enlouquecer Não dá mais Pra controlar O jogo É pra valer E quem mais Eu vou querer Sou toda pra você Não, 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 não Sou toda pra você Minha amiga Sou toda pra você Sou toda pra você Sou toda pra você Sou toda pra você Minha amiga Sou toda pra você Sou toda pra você Sou toda pra você Sou toda pra você Sou toda pra você